Música 2013 é um ano que reserva muitos desafios para a receita estadual. Começamos o ano com a resolução 13 em pleno andamento, ou seja, qualquer produto importado que é comercializado em operações de interesse estaduais, ele sai ou entra no estado do Rio Grande do Sul com alíquota de 4%. Essa é uma mudança profunda e que visa proteger a economia e proteger a indústria do Brasil, a indústria gaúcha. Também em 2013 nós temos uma série de outras medidas que já estão em implementação. Posso destacar, por exemplo, a recente redução da tributação dos produtos da cesta básica, que nós vamos ter um impacto significativo no ICMS. Além disso, nós temos, por exemplo, uma discussão nacional da redução gradativa das alíquotas interestaduais. Há uma discussão nacional de fim da guerra fiscal. E esse fim da guerra fiscal pressupõe uma transferência do imposto para o destino. E isso aí vai levar a que haja uma redução gradativa nas alíquotas interestaduais. Então, é um cenário de bastante incertezas que a gente vai ter que acompanhar de perto a receita estadual com a nossa equipe de estudos econômicos para que a gente não deixe o estado perder qualquer arrecadação. Essa é a nossa preocupação, esse é o nosso desafio para 2013, acompanhar essa mini reforma tributária, essas alterações como a que está sendo implementada no mês de março agora, da redução do valor da tarifa de energia elétrica, que tem um impacto significativo no ICMS. Nós estamos falando de mais de 300 milhões de reais de redução do ICMS da conta de energia elétrica. Então, todo esse cenário leva a um acompanhamento muito próximo da receita estadual com a nossa equipe de desenvolvimento econômico ou a equipe de tributação. O impacto das medidas, nós teremos impactos tanto positivos quanto negativos. Então, nós acreditamos, por exemplo, que com a revisão das tarifas de combustíveis, a gente vai ter uma compensação de alguma eventual queda, da eventual queda que se concretizará, da tarifa de energia elétrica. Então, a gente acredita que esses fatores devem equilibrar a arrecadação no ano de 2013. Porém, a situação financeira do Estado é uma situação muito delicada. É importante que a gente esteja acompanhando, porque a dívida do Estado é enorme, a situação financeira é muito delicada e a receita estadual tem um papel importantíssimo para dar a sustentação fiscal do Estado.